É, agora a gente corta com a boca aí. Você viu, não? Não. Espera aí, filma aqui só. Fica aqui. Fica aqui. Você tá filmando? Não. Vai, Rosenberg! Uh! Não se preocupe, vou estar por perto Quando você precisar Seja em pensamento ou em qualquer momento Que você quiser lembrar Basta olhar pro céu Que a estrela do oriente vai lhe guiar Na escuridão Ou na clareza intensa de cegar Se você precisar Basta chamar que eu vou Basta lembrar Onde estou Oriente Estrela Do oriente Estrela do oriente Vai chegar o dia Que a minha companhia Eu não vou poder lhe dar A minha presença Vai virar lembrança Uma imagem pra guardar Basta olhar Basta olhar pro céu Que a estrela do oriente Vai lhe guiar Em tempos difíceis Ou nos momentos tristes Que podem Chegar Se você precisar Se você precisar Basta chamar Que eu vou E pra me encontrar E pra me encontrar Nas lembranças Que você guardou Oriente Estrela do oriente Estrela do oriente Estrela do oriente Estrela d'Oriente 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 Cuidado com a cachaça, eu já não te dava Olha, toma aqui, cai aqui mesmo Com a cachaça, eu já não te dava Não bicho nada Sabe aquele pessoal que fala assim Não, eu pego, eu faço uma peça e duas e tal Aí você pode dar pra ele, tome um pouco Não pode mais ou menos, mas é forte Dizem que não, a polêmica é 67 Eu acho que não se permite Algo 70, né? Não, eu acho que eu usei almas pra ser deixado assim Arruma? Gente, bom Então, essa empresa, após esse ponto aqui Nasceu um sonho aqui, né? Principalmente com o Flávio E a gente tem ajudado aqui, é possível Tá certo? Mas não podia acontecer Eu acho que ser a presença de vocês Tá certo? Vocês são as pessoas que não ajudam aqui Mas me ajudaram aqui diretamente Né? E é uma pequena conversão da televisão Daquilo é uma opção De uma certa forma, nesse projeto Ela foi aqui, né? Pra dar um sonho aqui E mostrar conhecimento Pra que a gente sabe Que é isso e esses problemas É uma etapa dele ali A gente sofre pra caramba Mas vai fazer tudo aqui no palco Que ele escuta lá embaixo Pra gente ensinar Tá bom? Tá certo? E vamos aqui continuar, né? Se não... Bom, é uma realização A televisão 3, né? Não se preocupe Não se preocupe Vou estar por perto Quando você precisar Seja em pensamento Ou em qualquer momento Que você quiser lembrar Basta olhar pro céu Já esteja em pensamento Ou em qualquer momento Que você quiser lembrar Cris Lembra ữ